Copa Rio Sul de Futsal, é isso mesmo. A gente fala agora do maior campeonato da modalidade no sul do estado. O torneio, como todo mundo sabe, está dando uma pausa por conta da pandemia, mas é claro que a gente não ia deixar de arrumar um jeito de matar a saudade da competição enquanto isso. Saudade de uma quadra, não é meu filho? Foi tirar um doce da boca de uma criança, porque parar tudo foi algo que, tipo assim, caraca, a gente fica meio sem chão. A pandemia interrompeu a Copa Rio Sul de Futsal em março do ano passado. Para quem se acostumou a viver fortes emoções com a bola, não deve estar sendo fácil ficar longe desse clima de competição. Está sendo uma coisa nova para a gente. Espero poder voltar o mais rápido possível. Nossas equipes percorreram o sul do estado para conversar com atletas de todas as cidades participantes e saber como eles estão passando por esse período sem a Copa. O começo foi bastante complicado, né? Porque as restrições foram, chegou ao nível máximo, né? A gente, infelizmente, não tinha como praticar esporte. A gente estava dando uma caminhada, dando uma corrida. E descobrimos histórias surpreendentes. Tem gente que aprendeu a lutar e andar de skate para matar a saudade de uma adrenalina. Faço Muay Thai, mais assim, no sentido, para sempre melhorar dentro de quadra, né? Porque todo esse esporte acaba que influencia na parte respiratória, em algum movimento que você precisa fazer dentro de quadra. A partir de amanhã, no E-Sport, dentro do RJ1, você vai ver como esses caras estão mantendo a forma, treinando e se preparando para quando a Copa Rio Sul voltar. Espero ela vir com força ano que vem, né? Vamos treinar para isso e vamos vir forte para ir em busca desse título aí. Todo sábado, um jogador, uma história diferente. Eu, longe das quadras, não perca!